Vamos trazer a energia agora de trás da cabeça pra frente da cabeça. E pra isso vamos desencostar a cabeça da parede, porque sempre que você encosta a cabeça na parede, a energia vai pra trás, ok? Então se você tá quase dormindo, mantém a cabeça em cima do pescoço, certo? E traz a energia aqui pra frente. A cada expiração traz energia pro centro da testa, que você vai ver que você vai acordar. Então falando um pouco de Herbologia. Se você for na Índia, você vai ter o Brahmi gritar, você vai ter várias coisas, digamos assim, medicamentosas pra lidar com o sono. Quando eu tava fazendo essa pesquisa de Nidra e tal, na Índia não existe muito evidente hoje em dia, essa história de rotina e alimentação, tanto porque eles têm uma capacidade herbológica tão forte, que no geral, mesmo que a pessoa fazendo tudo errado, o cara consegue de alguma forma forçar aquilo através das ervas pra entrar no lugar certo. Porém, isso é uma visão medicamentosa do Ayurveda. Isso é uma visão alopática do Ayurveda. Isso é uma visão contaminada do Ayurveda pelos britânicos que transformaram o Ayurveda numa alopatia ayurvédica. Então, no geral, o que você encontra na Índia hoje são médicos alopatas que trabalham através do Ayurveda. Porque eles são formados em faculdades, onde eles aprendem a alopatia ao mesmo tempo que o Ayurveda. E muitas vezes eles vão pra medicina de Ayurveda porque é mais fácil entrar na faculdade de Ayurveda, da medicina Ayurveda, do que da medicina tradicional. Então, hoje em dia, o que a gente vivencia, grosso modo, tanto na Índia como no resto do mundo, é um Ayurveda corrompido pela medicina cartesiana, bioquímica. Dado que muitas vezes as pessoas vão na Índia e ficam frustradas porque o médico chegou lá, pegou teu pulso, escreveu algumas coisas pra você e te mandou embora pra tomar aqueles remédios. Então, o fato de você vivenciar o Ayurveda na Índia hoje em dia, não quer dizer que você vai ter acesso a um Shuddha Ayurveda, que é um Ayurveda dentro do contexto do entendimento Ayurveda de ahara, de alimentação, de vihara, de rotina, de lidar com as causas, ok? Então, não é que o Ocidente seja melhor ou pior do que isso. No geral, a gente tá mal sobre esse assunto. Por que a gente tá mal sobre esse assunto? Porque a gente hoje em dia tem muita dificuldade de acessar pessoas que vivem o Ayurveda de uma maneira mais profunda e olham o Ayurveda de uma forma que você não tá só lidando com sintoma através de Bramigrita, etc. Então, na internet, se vocês fizerem uma pesquisa, eu posso mandar o link depois pra vocês, vocês vão ver, ah, toma esse remédio aqui pra condição desse tipo de insônia, toma esse remédio assim pra esse tipo de insônia, toma esse remédio pra esse tipo de insônia, toma esse remédio pra esse tipo de insônia, que é um Ayurveda alopático. Ou é uma alopatia Ayurveda. Depende da forma como você preferir. Mas a ideia é que dá-se pouca orientação em relação à rotina. Dá-se pouca orientação em relação aos fatores causais. Dá-se muita orientação a uma visão medicamentosa. E nesse sentido, a maior parte desses medicamentos a gente não tem fácil de acessar no Brasil. Na Europa já é mais ou menos fácil. Por exemplo, quando eu atendo gente da Europa e dos Estados Unidos. Eu tenho uma certa facilidade de entrar num site da Amazon, do Maharishi, etc. e falar, compra esse Blissful Joy, compra esse não sei o que, etc. E é aquele Ayurveda de comprimido. Ok? Eu prefiro um Ayurveda de tônico, mas aí já é uma outra questão. Só que aqui cabe citar alguns aspectos importantes de ervas do Ayurveda que existem pra esse processo de sono. Brahmi, Jatamance e Shankapuspe. São, teoricamente, os três ervas mais usadas nos compostos, pra pessoa dormir melhor. Shankapuspe. No geral, você não vai ter acesso a elas. Ok? Não facilmente. É, o tal tônico do rugue tônico cerebral, etc. e tal, são basicamente essas três ervas. Mas, de uma maneira mais nacional, o que a gente tem relativamente pra funcionar bem? Valeriana, camomila, alfazema, erva-doce também. Não vai piorar, mas também, às vezes, é tipo o estalinho perto do... Tem toda essa, digamos assim, herbologia mais erva de São João, etc. e tal, que as pessoas não conhecem tanto. A minha proposta aqui é falar de uma forma onde a pessoa consiga meio que comprar. Ok? Então, dessas três, a centelha, se souber usar também, tem o seu papel. Ok? Mas, dessas, a nossa grande questão é como é que a gente vai tomar valeriana. Porque aquilo fede chulé. Já tomou valeriana alguma vez? Tem cheiro de chulé. Então, a ideia é a seguinte. A gente faz uma receita genérica, só pra vocês terem como conceito e não necessariamente pra você usar elas. Ok? Então, a valeriana é a principal erva da fórmula. Ok? A valeriana é quatro partes. Quatro partes. Ok? Só que, pra gente encarar a valeriana, a gente precisa ter alguma coisa que dá uma quebrada nesse gosto. A erva doce é quatro partes. A erva doce é quatro partes. Isso. Ok? A centelha é uma parte. Ok? Aí você vai pegar e ferver isso. Você encerra uma? Uma parte. Ok? Aí você vai pegar e vai ferver isso. A queixinha do chulé vai subir. Então, bem. Se você tomar leite, você pode ferver isso no leite. Se não, você vai ferver em 2x de água e reduzir pra 1x de água. Ok? Se você toma leite, é 2x de água e reduz pra 1x de água. Se você não toma leite, é assim. Se você toma leite, é 1x de água ou 1x de leite. Se for só água. 2x de água. De qualquer forma, 1x de água vai vazar. Ou evaporar, no caso. Ok? Você vai ferver isso ali. Aí depois que isso ferver, você vai pegar duas partes de camomila. E naquilo que tá quente, você vai jogar ali. E você vai abafar. A camomila, por ser uma flor, ela não deve fazer decocção. Ok? Ela é uma infusão quente. Certo? Que nem esses de saquinho que a gente faz. Ok? Aí isso tá relativamente pronto. Tá? Nisso você vai poder acrescentar açúcar mascavo. Nisso você vai poder acrescentar gui. Aí vai variar de pessoa pra pessoa, etc. Mas essa é uma receita nacional. Pra você poder ter um bom efeito. Na questão do teu sono. Quando é que você toma isso? Você toma isso meio que como o seu jantar. Mas por volta de 7, 8 da noite. Supondo que você vai dormir ali umas 8, 9, etc. E você não precisa necessariamente somar uma quantidade absurda disso. Ok? 200 ml já é suficiente. Você tá tomando isso como remédio. E não como chazinho. Ok? Fica muito mais fácil você tomar isso no leite. Pode fazer no leite de amêndoa? Pode. Mas aí cuidado com o pita. Ok? Pode fazer isso no leite de soja? Bem. A soja não é uma coisa muito antivato. Ok? Se não for no leite de amêndoa ou nenhum leite de castanha, é melhor que fosse no leite de arroz do que no leite de soja. Tá? Leite de aveia pode ser. Tá? Mas leite de soja ele não vai ajudar você a dormir. Nesse sentido. Ok? Porque ele não é cafa. Oi? Pode ser leite de coco? Pode ser leite de coco, mas leite de coco é pesado pra digerir. Toma cuidado da quantidade de leite de coco que você vai botar ali. Era melhor você reduzir a água e acrescentar um pouco de leite de coco nisso. Ok? Só um minutinho. É açúcar mascavo e gui? Açúcar mascavo e ou gui, dependendo do caso. Ok? Mas essa receita rigor, ela era pra ser fervida no leite. E se fosse o caso, acrescentar rapadura e acrescentar gui. Ok? Essa receita, ela funciona muito melhor com leite. Se você puder tomar leite. Se você aceitar tomar leite. Essa receita, ela é pra ser feita originalmente com esse leite medicado. O leite sem ser diluído. O leite sem ser diluído, com nata, etc e tal. Ok? Você vai botar um de água e um de leite. Um de água e um de leite. Um de água e um de leite. O leite, esse leite que a gente tá falando, é leite gordo. Ok? Não, eu não sei se é aquele de sapo. É, mas assim. O de sapo tem nada. Se você preferir um leite de castanho, o leite de castanho vai funcionar bem. Tá? Só a ressalva é do leite de soja. Então, isso é uma versão abrasileirada. Pra esses milhões de coisas. O que a gente faz de Ayurveda no Brasil em termos de medicamento. É tipo beabá. Perto de um pós ultra, hiper, mega doutorado. Do que tem de... Outra coisa que a gente tem. É o olhinho do pé dormir. Que tem como componentes essas coisas. Lavanda, camomila. Depende do que tem no dia. Valeriana, etc e tal. Ok? Mas aí a questão dos óleos... Oi? Noz moscada. Ah, nessa receita aí. Também pode ir um de noz moscada. Ok? É, noz moscada é uma coisa ótima. Pra dormir. Uma parte de noz moscada pode ir. A mesma parte de centelha. Tá? Essa combinação centelha, noz moscada é uma combinação que fica mais estável. Tá? Então, se você sente que a valeriana ficou muito cheiro de chulé. demais, você põe três de valeriana e três de erva doce. Ok? Tem muita gente que pega a valeriana e ferve junto com o chai. Meio a meio. O chai me dá uma escondida no cheiro da valeriana. Ok? Tá? Então, assim. Não adianta você fazer um negócio maravilhoso no copo e não conseguir descer a tua garganta. A gente tem que chegar ao meio do caminho aí. Porque isso é viável. Tá? Mas, dentro dessas coisas, que são pra deixar mais gostoso, a erva doce é a única que tem realmente um efeito calmante. O cardamomo não vai ter tanto. A canela, nem pensar. O cravo não vai ter. Por isso que é valeriana e erva doce. Ok? E sobre essa questão do óleo no pé. Você ter um óleo medicado, como a gente tá fazendo óleo pro pé dormir, ou fazer isso em casa. Não é impossível fazer isso em casa. Eu não vou explicar aqui a metodologia de fazer óleo medicado, porque tem vídeo sobre isso, mas vocês podem pegar essa mesma fórmula. Esse mesmo processo que vocês fizeram pra reduzir de água, ok? Pegar e reduzir isso no óleo, numa proporção um pra um. E medicar um óleo. No pé. Ok? Mas a ideia é a seguinte. Antes de você chegar no óleo medicado, você passa um óleo de ergenim no pé. Eu, particularmente, sempre recomendo a pessoa comprar um óleo da Aveleda, desse de lavanda. E passar no pé e esfregar antes de não dormir. Eu acho muito mais fácil do que falar pra pessoa fazer um óleo medicado. Eu, numa boa, eu não faria esse óleo medicado em casa. Assim, a não ser que eu tivesse muito com vontade de me divertir, gastando umas 3 horas, 5 horas. Pode copaíba, pode ser? O óleo de copaíba, ele é mais pra efeito de dor. Ele não tem efeito tanto sonífero assim, tá? E esse óleo de lavanda é essencial? Não, esse óleo de lavanda, o que eu normalmente recomendo é... Você vai e gasta uns 80, 100 reais com óleo da Aveleda de 100 ml. Esfrega na sola do pé. Antes de dormir, esse frasco vai durar em uns 3, 5 meses. Se você fica com o pé muito frio, você usa de arnica. Porque de arnica esquenta mais. E pronto, assim. É um substituto tão bom e muito menos, assim, problemático de fazer. Ok? Eu acho que pra nosso nível de praticidade, dada a qualidade que é esse óleo, não compensa você gastar esse tempo todo na cozinha. Só se você realmente quiser fazer por si mesmo. Aí é uma outra questão. Mas eu particularmente acho que óleo é um negócio que dá muito trabalho pra medicar. Às vezes, só se você tá indo na Índia e comprando aquilo, a gente já vai falar sobre a questão da Índia. Aí vale a pena você trazer muito óleo medicado. Porque no Ayurveda, você faz oleação mesmo pra valer com óleo medicado. Senão é brincadeira. Mas é uma brincadeira que já ajuda. Ok? Tá? Então, assim... Medicar óleo é um dos temas mais importantes de terapia no Ayurveda. Só que no Brasil, isso acaba ficando muito caro. No geral, não compensa tanto. Ok? A não ser que você tenha toda uma estrutura fazendo isso de uma maneira mais sistemática. Foi? Sim? Então, temos aí a nossa receita do nosso leitinho ayurvédico. Antes de dormir. Mas o antipopo ainda esquenta? Ele não é tão quente assim, não. Não esquenta não, né? Ele não é tão quente assim, 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 não é tão